Fala galera, beleza? Então, aqui é o Ian. Então primeiramente eu queria pedir desculpas por causa da demora do segundo vídeo. É que eu estive tendo problemas técnicos com o computador, que eu tava usando o laptop do meu pai e meu computador não chegou e aí deu problema no laptop do meu pai. Aí assim que meu computador chegar, com a mudança e tudo mais, aí os vídeos de Nova York irão voltar. Mas enquanto isso eu tive que postar alguma coisa, aí eu botei um clipe de mim jogando, né? De mim não, de eu jogando. É o novo código e tudo mais e blá blá blá. Mas bom, eu só botei pra entreter mesmo porque eu não podia deixar um fundo preto enquanto eu falo. Então, eu vou falar só de uma coisa praticamente nesse segundo vídeo, que é só pra manter o canal vivo mesmo. Mas, bom, eu queria falar sobre o frio e a tal da neve que aconteceu no norte do estado de Nova York. Aconteceu em Búfalo, que fica a uns, não sei, fica a alguns quilômetros daqui. E o que é diferente de Nova York. Aí muita gente falou, caraca, nevou em Nova York, nevou em Nova York. Sim, nevou, mas no estado de Nova York, não na cidade de Nova York. E bom, então, devido a isso, do frio também, porque não nevou, mas tá frio pra caramba aqui. Aí eu fiquei meio que enclausulado aqui na casa, que é o único lugar quentinho que tem. E como aqui é quentinho, eu fiquei meio que aqui, né, enclausulado. Também eu ganhei o Xbox One, que é o que eu tô usando pra gravar. E aí eu fiquei meio que no vício, digamos. Mas, bom. Então, espero que gostem do... De eu jogando. Tô meio que enrolando vocês, porque não sei muito o que fazer. E... Pois é. Acho que eu vou aproveitar, já que não tem muito do que falar, além do frio e da mudança que está prestes a chegar. E da casa, que eu estou quase me mudando pra minha casa definitiva. Eu vou... É, pois é. Então, quem quiser me adicionar na live, se alguém quiser ou tiver essa grande vontade. Minha gamertag é gladiador, assim como se escreve, assim como se fala e se escreve. Tipo, sem lit, por exemplo, sem número, sem maiúsculo, minúsculo. Assim, só a primeira que é maiúsculo. Mas eu acho que isso não faz diferença numa gamertag. Então... Acho que eu vou explicar um pouco do jogo, porque talvez nem todo mundo esteja entendendo porque eu tô saindo pulando ali. É que esses bonequinhos amarelos são infectados. E eles têm que me infectar. Aí ali eles me infectaram, ó. Acabei de ser infectado. E... Pois é, aí eu viro um infectado e tenho que infectar os outros. Tipo, sobrevivência. E aí, se você infectar, você tem que ajudar a infectar os outros. Então, eu acho que se você gostou do vídeo, né? Porque ele já está prestes a acabar. Pode botar um like, compartilha se você acha necessário. Inscreva-se, porque eu vou continuar botando vídeos. Nem que seja de algum jogo só pra entreter enquanto eu não tenho a câmera. Mas vai ter vídeo. Pode crer que eu vou continuar com os vídeos. E é isso aí, galera. Acho que... Vou ficar em silêncio enquanto as pessoas tentam entender o que está acontecendo no jogo. Ah, e se a imagem ficar meio travada também, não posso fazer nada. É a... É a tecnologia do Xbox, não é a minha tecnologia. Bem que eu queria estar usando o meu PC pra fazer vídeos em boa qualidade, mas... Mas não está sendo possível. Tal luxo. Então, é isso aí, galera. Aí, ele mostra o Kyler infectando o último. Pronto. Passaram a faca nele, infectaram. E acabou. Então, valeu, galera. Falou. Desculpa pelo jogo, mas... É o que tem pra hoje.